E ô, seguinte povo, tô passando aqui no início do vídeo pra trocar uma ideia rápida com vocês. Do jeito que a situação tá, eu acho que todo mundo aqui tá precisando ganhar um dinheiro extra. Então, eu tô aqui pra recomendar o canal de uma jovem que ela pode te ensinar a fazer isso. O nome dela é Carolina e ela é uma trader profissional que te ensina a ganhar dinheiro de casa com qualquer capital. Além disso, ela também tem um clube privado no Telegram com acesso gratuito, onde você terá uma abordagem pessoal e ao vivo diariamente. Tá esperando o que, véi? Ganhar dinheiro sem sair de casa, parceiro. Primeiro link da descrição aí, tamo junto. Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Por favor, deixa eu comer. Pai, eu tô te implorando, então, por favor. Amanhã eu trago mais bebida. Amanhã eu trampo mais pro senhor. Pai, não me deixa aqui trancado. Pai, eu odeio esse quarto. O que eu fiz pra merecer ser tão odiado? Meu peito é louco, tudo que eu faço é pouco, só um peixe dourado é tudo que eu queria. Sou só um discurso que era melhor tá morto, era somente isso que uma criança ouvia. Juro que eu não queria, mas foi sem querer. Amanhã arranjo outra garrafa pra você. O que foi que eu fiz de errado? O que veio a fazer? Que o pai acabou de me vender. Uma organização me comprou e no fim foi tratado como um objeto. Fizendo experimento, já nem sei quem sou. Só tô vivo ainda porque em mim deu certo. Eu tenho nojo de quem era e nojo de quem me tornei. Eu tenho nojo do poder que agora tá no meu corpo. Eu tenho nojo dos adultos, de tudo que o mundo fez. Não confio em ninguém porque senão vou acabar morto. E já não vai. Meu mundo já não pode melhorar. Sou incapaz de outras pessoas confiar, eu quero mais. Se não é como se você te interesse, eu não vou confiar em você. Porque você é boa, eu não vou confiar em você. Independente dos seus pés. Porque eu tô confiando em alguém, que eu acabei desse jeito. Eu vim morar com você, mas não é como se eu tivesse escolha. Eu tô te seduzado, eu tô te descartado. Se for na caro, alguém anda fora. Só quebrei o vaso e eu me desculpei. É que eu escolhi a janta, você acha que eu sei. Não, eu não sei, quase nunca adiantei. Sempre foi sorte se eu comecei uma única vez. Ter compaixão e educação, eu não tenho nada. E se for de treinamento não lhe traz hematoma. A minha infância inteira foi bem diferente. Já que eu nunca soube como é realmente ser criança. Não, eu não tenho nada. A minha mesma coisa é que está morro. Eles disseram que eu sou o que eu nunca iria ter paz. E no fim eles tão certo, pra mim é tarde demais. E já não vai, meu mundo já não pode melhorar. Eu sou incapaz de em outras pessoas confiar. Eu quero mais, senão é como se você entendesse. Eu não vou confiar em você, porque você é igual a ele. Eu não vou confiar em você, independente dos seus feios. Eu quero mais confiar em alguém, que eu acabei desse jeito. A cara disse que ia realizar meu desejo. Que quando tudo acabasse eu não estaria mais sozinho. Então devolve minha infância. Devolve a porra da minha infância. Se você não pode fazer isso, então saia do meu caminho. Toça... Toça... Toça...